E aí galera, estamos saindo aqui de Caraguatatuba Saindo do campo ali agora, tranquilo Agora vamos, estamos tocando aqui na estrada Ainda está na área aqui, na cidadezinha, saindo da cidade Vamos tocar em frente aqui Hoje é um domingo É, a nossa intenção era dar uma paradinha lá em Paraty Mas, de repente, a gente já vamos pegar direto para casa Que já estamos com saudade das molecadas E está o tempo todo aí se comunicando e perturbando Então a gente, vamos Está dando aqui quase 5 horas de viagem daqui para o Rio É claro que é um trecho aqui muito sinuoso, né? Porque nós estamos falando aqui da BS 101 É uma área litorana, que é muita serra, está super toda Nessa vez de parar aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro É muita serra e muita curva Então o trânsito anda devagar mesmo, não rende muito Nós, está dando aqui 300 e poucos quilômetros Quase 5 horas de viagem Mas, se a gente vai devagarinho aí De repente, se a gente fizer com 6 horas, está bom demais 6, 6 e pouco Não sei Nós vamos ver Está falando que a gente não vai parar em Paraty não Mas a gente não sabe até lá a gente vê É Pois é O que vai acontecer Mas, vamos tocando, vamos tocando que está indo para casa mesmo Está devagar, ainda temos de férias, ainda temos uma semana Ainda tem uma semaninha aí para descansar aí também Está show de bola Vamos ver A praia aqui é muito bonita Nós estamos no final, né? Porque acho que o começo é para cá mesmo É, daqui a pouco está deixando Caraguatatuba Caraguatatuba E a posse da cidade que a gente vai estar cruzando aí É Ubatuba, né? Tem 38 quilômetros daqui para lá Para Ubatuba Vamos ver, então Vamos que vamos Bem-vindo a Ubatuba, capital do surfe A gente está usando território É, Ubatuba É, capital do surfe, viu, né? É Agora nós estamos passando em Praia Grande Cara admirando aqui a combina Ai, ai As pessoas gostam de ver a combina Ai galera, aqui é Praia Grande, hein? Cidadezinha bonita, hein? Cidadezinha, olha Na orla Na rua da orla aqui É tudo prédiozinho, entendeu? Já está bem desenvolvido isso aqui Aí já sabe, né? Engarrafamento é certo É Tudo que... Toda cidade que se desenvolve Cresce e tudo mais Principalmente através do turismo É isso que acontece, né? Fica assim, ó Aqui no verão então, hein? Porque essas páginas Não tem como, gente Engarrafamento certo Atenção Aproxima-se Um radar fixo E essa praia grande é bem visitada Como a Dailton acabou de falar, gente Bem mesmo visitada Muito cheia A estrada é bonita, 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 não sei por ti A estrada é bonita, bonita, não sei por ti Eita 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 Um rai, um rai, um rai, um fica É... Dois municaram ali É É Um rai, um rai, um rai Entendeu, ninguém, não Um queria parar e o outro... Eu acho que eles estão juntos Aí o da frente queria parar lá O outro é parado Depois o da frente desistiu É Aí chamou ele, aí Desistiu já Corredorzão bonito galera As árvores fechando por cima A estrada Essa estrada aqui galera Em vários trechos aí Tem barranco caído Na beira dela Tem manutenção e tudo mais A estrada bonita aquela cor toda Mas tem essas coisas né Muito barranco aí Muitas árvores Acaba caindo no meio da pista Aí lá vem o pessoal da manutenção Fecha tudo Uma mão só pra fazer defesa Eita que é Paratiga galera Paratiga Para nós Siga pela esquerda Paratiga né Paratiga né É galera Deixamos o Paraty pra trás Vamos pra casa né Vamos pro Rio de Janeiro Cidade maravilhosa É isso aí Tem 243 km Vamos chegar no Rio 21 em Angra Tem ria Vai 250 km pra fazer Rodovia com pedágio de pedágio de pedágio eletrônico Não se cobra no caixa Você passa e depois entra no site deles E efetua o pagamento Se isso não fizer isso Vai levar uma multa bem salgada E pontos generosos na carteira Bem generosos Vai Vou passar pelo pedágio de pedágio eletrônico agora Autorove 460 Primeiro pedágio de pedágio eletrônico E Paratiga em direção ao Rio A placa ali do Favanc é grande? O que? O valor? Sim 460 né Será que não é? É 7 e pouco Então E do lado tinha 7 e pouco Eu não sei qual é O valor Mas a bacia é aquele de 4 4 e pouquinho Olha aqui A ilha aí A pedágio eletrônica Como é que é? Passou por baixo Tá gravado Pronto Olha lá É aqui Ali é só o vídeo É 60 km É aqui Aí Pronto Passou Tá feita a leitura A pedágio eletrônico Depois é só entrar no site deles aí E fazer o pagamento Aí galera Dei uma paradinha no posto aqui No pé da serra aqui Dali vem em direção de Paraty Aquela região toda De Caraguatatuba Onde eu tava Né parceiro É isso aí Eu venho descendo Aqui ó A gente vai pro rio Dei uma paradinha aqui No Parada do Pão do Rio Um postinho legal aqui Tá mais cedo também Tranquilo Uma lojinha de conveniência ali De doce Tudo mais Deve essa paradinha aqui Olha Quando tem uma casinha Lá em cima no morro Tem outra lá também Lá dentro da floresta Show hein É uma paradinha aqui Pra botar um Uma gasosa Descansar um pouco Agora Vamos partir Isso aí Galera É isso aí Estamos aqui na Avenida Brasil Fim de viagem Dos nossos parceiros De férias Foi muito bom Estamos já chegando em casa Né Logo aqui do lado Então Curtimos muito bem Foi uma viagem maravilhosa A combinha se comportou muito bem Né Entendeu Graças a Deus Agora Depois Só fazer algumas revisõezinhas De roda É Algumas Negócio Enrolamento Ou essas coisas Né Revisões normais Que é pra deixar ela bonitinha Paradinha Pra Todos os passeios Entendeu Mas A nossa viagem Foi tudo bem Graças a Deus Tranquilo Aê Como vocês vão ver Em alguns vídeos aí Chegamos até Paraguai Né Gostamos ali Ali em Foz do Iguaçu De lá passamos Paraguai Chegamos perto De entrar na Argentina Também Não conseguimos Mas Tá valendo É uma experiência Entendeu Então Foi muito bom Esse nosso passeio Graças a Deus Foi Show Na próxima E a cara Bom também O trecho de Paradi Também BS 101 Toda boa Tranquilo Não tem problema nenhum Em termos de engarrafamento Como ele costuma ter Então Chegamos até cedo Graças a Deus Exatamente Nós calculamos mais ou menos Um horário de chegada Porque Imprevisto Das estradas Mas não Graças a Deus Tudo deu certo Chegamos muito bem Então Nos aguarde Nos aguarde A próxima Próxima viagem longa Vamos que vamos Para a próxima Mas Antes disso É claro que tem Nosso final de semana Aí Uns acampamentos Um aqui Outro ali Um feriadão Para a gente ir para um câmbio Curtir De boa Isso vai ter sempre aí Durante o ano Carnaval está chegando Carnaval está chegando Um passeiozinho legal Que a gente vai fazer também Então É isso aí Parado aí Com um picadão A combina foi Preparada para isso Até a próxima Até a próxima Próximo passeio